Fala galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos testar o filtro de combustível no sistema de arrefecimento do carro Que loucura é essa meu Deus? Dá uma olhada nesse vídeo, curte, se inscreva no canal e acompanha aí Recentemente eu fiz a limpeza aqui do sistema de arrefecimento do Celta Como vocês podem ver, ficou perfeito E a última coisa que a gente quer é que volte a ficar sujo Principalmente porque eu coloquei um reservatório novo né pessoal E se você pesquisar na internet, tem alguns canais do Youtube Que fizeram alguns testes colocando um filtro de combustível aqui na mangueira de retorno Justamente por esse motivo Querendo ou não, quando você limpa um sistema que está há muito tempo sujo Mesmo fazendo uma limpeza top, pode acontecer de voltar a contaminar por sujeira E esse filtro é justamente por isso Coloca aqui na mangueira de retorno por cerca de um mês, dois meses no máximo Que ele vai retendo essa sujeira e não vai para o sistema Contaminando todo o sistema, fica retido ali no filtro Ah Eduardo, mas isso é uma gambiarra, não se pode fazer isso Eu sei pessoal que isso é uma gambiarra, nunca ninguém vai indicar para vocês fazerem isso Porém, esse é um teste que eu quero fazer aqui no canal Se é uma ideia boa, vamos colocar em prática, vamos ver se realmente funciona E para isso, eu não vou testar só aqui no Celtinha Eu vou testar aqui no Crossfox também Por que testar aqui no Crossfox Eduardo? É um carro que não incomoda, tu está procurando sarna para se coçar né Eu vou explicar para vocês pessoal Aqui eu vou colocar o filtro para a gente ter uma prova real Aqui é um sistema que a gente sabe Diante vários vídeos aqui no canal Que esse sistema está super limpo Esse sistema eu limpo a cada 12 meses Então eu já estou 3 anos com esse carro 3 vezes que eu já limpei e eu já peguei limpo Então isso aqui está perfeito A gente vai ter uma prova real Depois de um mês eu vou abrir esse filtro e ver de um sistema limpo como está E de um sistema que estava sujo e foi limpo como que ficou E para a gente fazer esse teste, eu fui lá e comprei dois filtros de combustível Do mais barato que tinha, eu acho que eu paguei 15 reais cada um deles Comprei dois pedacinhos de mangueira para alta temperatura E quatro abraçadeiras Vou mostrar para vocês como a gente vai colocar nos carros Vamos desconectar aqui a mangueira original Colocar o filtro pessoal No sentido que as setas estão apontando para o reservatório Esse é o fluxo do filtro A água da mangueira vem da mangueira para o reservatório Então é nesse sentido que a gente vai colocar Pega a mangueirinha e a abraçadeira Coloca na saída do filtro Boa E o outro lado coloca no reservatório Agora é só apertar Vamos trocar tudo por essa daqui Está tudo bem apertado A mangueira não dobrou Vai manter o fluxo de água Agora vamos lá no crossfox Mesma coisa pessoal do Celta O sentido do filtro é com as setas apontando aqui para o reservatório Então esse lado vai aqui Na mangueira de retorno Assim Colocar a mangueira A abraçadeira já está aqui Mais uma abraçadeira E essa ponta vai No reservatório Agora é só apertar tudo Finalizada a gambierra aqui no crossfox também Ó a mangueira ficou passando aqui Mas não tem problema Ó ficou bem preso aqui Com a abraçadeira original Aqui está a adaptação Filtro No crossfox ficou assim Vamos ver no Celta Do Celta Ficou desse jeito Do Celta ficou até melhor Agora como eu ando uma semana com um carro Outra semana com outro Então vou ficar mais ou menos um mês e meio Com esses filtros Para fazer um teste Porque no caso Eu vou rodar pouco com cada um dos carros E outro detalhe pessoal Sempre quando eu estiver rodando Com algum desses carros Eu vou levar esse kitzinho aqui Que é um alicate E uma chave de fenda Porque é o menor sinal Que eu ver Que começar a esquentar o carro Lá no ponteiro de temperatura Eu já vou vir aqui E tiro essa gambiarra Porque tirando essa gambiarra O carro volta ao original Eu acredito que não vai dar nenhum problema Que isso aqui não vai entupir Que pelo fato da água ser quente Não vai estragar o elemento filtrante Eu acredito que não vai dar problemas Porém Eu indico fazer esse teste Só em carros que tem Ponteiro de temperatura da água Em carros que não tem O ponteiro de temperatura da água Eu não indico fazer esse teste Porque quando eu estiver rodando Com esses dois carros De agora em diante Durante um mês Quando eu estiver com esses filtros Eu vou monitorar Constantemente o ponteiro de temperatura Vamos ligar os dois carros Para ver como eles vão funcionar Bora lá O céu está ligado com o filtro Dá para ver o líquido passando pelo filtro E entrando aqui No reservatório de expansão Não está apresentando nenhum vazamento Não cortou o fluxo De água Está top Aqui E dá até para ver A cor do líquido passando pelo filtro Top Vamos lá Vamos lá ver Do crossfox É do crossfox Aqui é a mesma coisa Dá para ver o líquido ali passando Esse aqui eu tirei até a tampa Está com um fluxo bom de água Como esse reservatório pessoal Já está há três anos no carro Rodando com aditivo O aditivo normalmente Ele já impregna um pouco O reservatório O sistema está limpo Mas o reservatório está com essa marca de aditivo Que é normal O aditivo é uma química muito forte E ele mancha um pouco mesmo O reservatório Não quer dizer que o sistema está sujo Quer dizer só que ele está rodando Há muito tempo com o aditivo E o reservatório está limpo Porém ele está manchado do aditivo Como do certo O reservatório é novo Está muita diferença né Como esse teste É um teste de longa duração Eu vou deixar esses filtros aqui Eu vou ser obrigado A ficar uns dois meses Com esse filtro aí no carro Porque praticamente Eu vou rodar um mês com o carro E um mês com outro carro Como eu vou fazer novos vídeos Vocês iam acabar vendo Esses filtros aqui E falar Ué Mas o que está acontecendo Por que colocou esse filtro aí Eduardo Aí esse vídeo aqui É uma explicação Porque tem essa gambiarra Nos dois carros Só uma dica pessoal O nível aqui ó Do reservatório Estava correto A partir do momento Que eu coloquei Esse filtro Abaixou um pouco aqui O nível no reservatório Faz todo sentido Esse volume De água aqui ó Saiu daqui Porque aqui Era para estar só uma mangueira Agora ele teve que encher Esse filtro Para depois Passar água para cá O que eu fiz Nos dois carros Tanto no Celta Quanto no Crossfox Completei com água Desmineralizada Até ficar aqui ó No nível certinho E não precisa me dizer Que isso é uma gambiarra E tem tudo para dar errado Que eu sei Mas eu adoro Provar uma teoria E eu já vou provar Com dois carros aqui ó O Celta e o Crossfox Um a gente sabe Que o sistema está limpo E o outro A gente sabe Que o sistema está ruim Então curta o vídeo Se inscreva no canal E acompanha aí Que esse teste Vai ser massa Valeu